As receitas e despesas estão com uma deficiência de 58 bilhões, em que nós estamos estudando as medidas compensatórias, aquilo que será feito visando cobrir e preencher essa diferença. Existem, no entanto, algumas questões importantes para esta definição que ainda estão em andamento. Houve hoje, por exemplo, uma decisão, o ministro Toffoli do Supremo Tribunal concedeu para eliminar, referente, tomou uma decisão referente a eliminar, melhor dizendo, referente a uma questão de uma hidrelétrica de Minas Gerais. Existem outras decisões similares que estão no âmbito do STJ, que são absolutamente iguais e, portanto, nós esperamos que o resultado seja igual. Mas não temos hoje a confirmação, não é algo que nós poderíamos incluir no relatório. Existem também outras questões que estão sendo analisadas no âmbito também do STJ, que pode, segundo a nossa expectativa, gerar também resultado positivo, relevante para a União nos próximos dias. Em função disso, como temos um prazo legal até o final deste mês, o final deste mês, a nossa decisão foi aguardar esse processo decisório mais alguns dias para termos uma segurança melhor, para aí sim definirmos o que será necessário de contingenciamento e o que será necessário, caso seja, de fato, de aumento de tributos para compensar eventuais diferenças. Portanto, eu sei que há uma expectativa de todos para saber, primeiro, o número, que é o mais importante, que já foi divulgado e que o ministro Diogo vai comentar aí no relatório, em seguida, e o resumo da programação orçamentária. Obrigado. Agora, eu gostaria de dizer que realmente a questão de receita, do que será necessário do ponto de vista de tributação, vai estar contingenciado, portanto, pela definição de causas similares àquela que foi definida hoje pelo Supremo e por outras questões que estão no STJ. Resumo da ópera é que nós vamos ter, de fato, essa definição até a próxima terça-feira, quando estaremos de novo conversando aí com os números finais de definição, se será necessário aumento de tributação e quanto. E quanto será decontingenciamento em consequência. Não, hoje não será anunciado o decontingenciamento, mas haverá. É a explicação do relatório do anúncio do número da deficiência de 58 bilhões e a explicação do relatório de receitas e despesas para a chegada neste número. Então, não é contingenciamento. Não é contingenciamento. O contingenciamento não será, repetindo, isso é uma informação importante, o contingenciamento não será de 58 bilhões, porque, primeiro, de novo, tem os efeitos dessa decisão do Supremo de hoje. Segundo, existem outras questões que gerarão receitas adicionais que estão para ser definidas nos próximos dias pelo STJ e depois teremos, em função disso, também um anúncio de um aumento de tributo e, a partir daí, a definição precisa de quanto será necessário contingenciar. Está claro isso? O que é? O contingenciamento no final vai ser menor ou menor? Menor do que 58, porque será 58 menos o resultado da decisão do Supremo hoje, as decisões que se esperam nos próximos dias do STJ, menos essas decisões, menos eventuais aumentos de tributo e, no final, portanto, teremos um contingenciamento que será, portanto, substancialmente menor do que 58. Será divulgado na terça-feira à tarde aqui. Essas decisões podem chegar até quanto? Quanto vocês esperam? Quanto? Desculpe. Essas decisões... Desculpe. Até quanto pode chegar o valor que vocês vão receber com essas decisões que só aguardam? Olha, este é exatamente o que nós estamos avaliando. Existem estimativas, pode... o valor pode chegar perto de 10 bilhões como resultado aí dessa decisão do Supremo hoje e as decisões aí que estão pendentes no STJ pode estar aí variando entre qualquer coisa e 6 e 8 bilhões e até mais. Nós precisamos ter certeza nesse número para anunciar números precisos. como tem um prazo legal até 31, não há necessidade hoje de fazermos estimativas ou aproximações. Por favor. 3 e 2, mas o que é o final do STF e 7... São 3 questões diferentes, Imbamar. Primeiro, a decisão do STF já foi tomada. Segundo, existem... não, é 3,5. 3 e meio. 3 e meio. 3 e meio. É uma estimativa, porque é uma hidrelétrica que é devolvida por ser um final de concessão e nós estamos estimando, baseado no leilão, no último leilão de 2015, o quilowatt hora que foi na época que alcançou naquele leilão, capacidade dessa usina, a estimativa dá um valor aproximado de 3 e meio bilhões. Está claro? Existem duas outras decisões similares a essa que estão no STJ, em que esperamos o mesmo resultado. Estas duas usinas que ainda estão sendo julgadas no STJ gerarão um resultado, inclusive, maior do que esse do Supremo. É, entre 6... Não, não, desculpe, são duas decisões do STJ. Vamos devagar. Não. No STJ existe, portanto, duas usinas que gerarão um resultado aproximado das duas de cerca de 6,5. 4 e 2,5. Mais ou menos isso. Agora, é estimativa. Não se pode ter segurança hoje. Além do mais, além do mais, existe uma outra decisão no STJ, que nós estimamos um valor similar entre 6 e 8. Então, se nós somarmos tudo, nós estamos falando aí em algo de cerca de 16 bilhões, pode ser 14, pode ser 18. É uma estimativa que nós vamos definir até terça-feira. Está claro, Adriana? O resto de usinas serão devolvidas, menino? Oi? Todos são usinas? Oi? Todos esses processos são usinas? Não. Tem três de usina, um no STF, outro, desculpe, outro no STJ e um terceiro no STJ. Três de usinas, um no STF, dois no STJ. Encerrou. Totalizando 10 bilhões. Além disso, tem um outro assunto no STJ, referente a precatórios, que pode gerar aí algo como 6, 7 bilhões adicionais a estes. Então, nós estamos aguardando todos esses resultados para poder divulgar exatamente as compensações na semana que vem. Aquilo que, então, será necessário aumentar tributos e o que ser necessário contingenciar. Fábio? Então, as questões judiciais todas devem ser 14 e 16. 16, por aí. Estimativa. Essas questões todas judiciais. Isso. E mais a encadação de tributos. E mais a encadação de tributos que nós vamos anunciar na terça-feira. que nós vamos estimar até que ponto nós poderemos ter, além do que está orçado aqui, algumas receitas extraordinárias e também o que virá de aumento de tributos se for necessário. Além disso, existe o condicionamento que vai ser definido. Está bom? Adriana, por favor. Ministro, eu descubro que há muito tempo é a primeira vez que eu vejo um relatório sendo enviado ao Congresso, porque, de qualquer forma, hoje é o prazo final para o governo enviar o relatório bimestral. Dessa forma, assim, tão aberto, tão sem... O ministro Diogo vai lhe responder, Adriana. Uma segunda pergunta para o senhor. Qual é a possibilidade, qual é o limite com que vocês trabalham para reduzir esse corte, para a gente ter uma ideia de quanto que o governo pretende compensar com o aumento de impostos? Isso é muito importante nesse momento. A primeira questão, Adriana, que você coloca a respeito do relatório, está, digamos, completamente, precisamente dentro do que exige a legislação e do que tem sido feito ao longo de todos os anos que nós estamos aqui. O relatório, ele faz a avaliação das receitas e das despesas presentes no orçamento e ele chega a uma conclusão de quanto é a deficiência em relação ao alcance da meta. O que nós estamos dizendo muito claro e precisamente é que, feitas essas avaliações e de maneira muito conservadora, muito, digamos, correta do ponto de vista metodológico, nós chegamos ao número de 58,1 bilhões. O que há de especial nesse momento é que há uma série de receitas que dependem de decisões judiciais e a possibilidade de adoção também de outras medidas. O que a legislação diz é que nós temos até o dia 30 do mês, subsequente ao encerramento do BIMES, para detalhar essas medidas e implementar o conscienciamento equivalente. Então, o que nós estamos fazendo é estritamente seguir o ritual previsto na legislação para que a gente implemente as medidas necessárias para o cumprimento da meta estabelecida. Evidentemente que há uma questão aqui que cria uma insegurança, que é o fato de que nós estamos dependendo em parte dessas receitas de decisões do judiciário. E, em virtude disso, quer dizer, gera-se uma, digamos, uma variabilidade do que pode ser o continenciamento efetivamente, porque vai depender dessas decisões e depender das decisões judiciais e das decisões de medidas que nós, eventualmente, possamos adotar até o dia 30. E que serão, como disse o ministro Meirelles, divulgadas no dia 28, na próxima terça-feira. Ministro Meirelles, eu vou refazer a pergunta. Eu gostaria de saber qual, até que limite, vamos supor que essas receitas não se concretizem, né? Porque parece que vocês estão com uma ideia de um corte aí em torno, pelo menos a área política, falem 30, 35 bilhões de reais. Então, a gente precisa entender o quanto que vocês vão precisar para, se essas receitas não se confirmarem. São poucos dias até lá, o tempo está correndo aí, vocês vão depender aí de muita coisa rápida. Pois não. O nosso posicionamento é muito simples. A deficiência de 58 bilhões, como está no relatório, o cálculo preciso, conservador, etc. Muito bem. Nós temos algumas questões judiciais que podem chegar a 18 bilhões, 16, por aí, qualquer coisa entre 14 e 18. Nós estamos avaliando isso. Como é um valor substancial, e isso, de fato, não é usual, não acontece todo ano, dessas decisões judiciais estarem sendo tomadas exatamente no momento em que nós estamos divulgando esses números. Então, nós julgamos prudente, julgamos responsável, que nós avaliemos o resultado dessas decisões, e, inclusive, com a parte jurídica do governo, visando, então, termos uma estimativa mais precisa, até terça-feira, de quanto essas decisões vão gerar de receita adicional. É isso? Baseado nisso, nós vamos... está definido, então, qual é a deficiência que deverá ser coberta. Coberta por contingenciamento e, se necessário, algum aumento de tributo. É muito simples, não tem problema. Fábio. É isso. Eu queria insistir nessa questão da Adriana, primeiro, porque a ideia é cobrir toda a deficiência, então, com a elevação de tributos, o que for além das decisões judiciais. A elevação de tributos visa cobrir todo esse buraco e até cobrir uma parte desse buraco? A resposta, entendi. Fábio, a resposta é não. Daverá esta diferença, que vamos supor que o número seja 14, 44, ou que seja 16, 42, essa diferença será coberta, uma parte por contingenciamento e uma parte por elevação de tributos. Ministro, é certeza, então, que haverá aumento de tributos. A gente pode cravar isso, que é uma certeza que haverá elevação tributária. Uma grande possibilidade, na medida que julgamos que um contingenciamento nesta ordem poderia ser um pouco excessivo para o orçamento da União no momento, mas não temos essa decisão. Ministro, o governo não está... É uma boa possibilidade. Note bem, eu entendo que todos queremos saber disso, nós também, mas nós não estamos divulgando o número final, exatamente porque nós estamos tomando estas decisões. Se tivéssemos essas decisões, nós devíamos anunciar já. Mas não temos por quê, porque temos que decidir. Aumento de tributo é uma coisa séria, está certo? O contingenciamento é uma coisa séria. Então, nós temos que definir com muita precisão, analisar com muita profundidade se será ou não necessário aumento de tributo mesmo, para saber se precisa ter essa certeza que você pergunta. Ou se esse número, o contingenciamento pode chegar, esse número. Ministério do Planejamento, o ministro Diogo está analisando o orçamento com cuidado, com seriedade, para saber até que ponto nós precisamos contingenciar. A partir daí, a diferença será o aumento de tributo. Não será coberto totalmente com aumento de tributo, não. Ministro, mas o governo não está se fiando na possibilidade de decisões favoráveis na justiça para evitar o desgaste político de anunciar já essa elevação tributária? Não, uma diferença de uma semana ou de alguns dias, nós estamos com menos de uma semana, é terça-feira, o problema político é igual, não tem a menor diferença. O que nós estamos simplesmente é querendo anunciar o número que seja preciso. Vamos ter uma decisão precisa, objetiva. Ministro, na hipótese... Inclusive, para saber, por exemplo, avaliação jurídica, o que podemos, de fato, considerar esse número como sólido, etc. Pode colocar isso no relatório, nas medidas compensatórias, semana que vem? Tudo isso são questões que a área jurídica do governo está analisando. Essas diversas decisões, o que é certo e que podemos, de fato, colocar no relatório ou não, são decisões importantes e que nós estamos tomando com muita seriedade e com muito cuidado na área jurídica. Por quê? Colocar ou não esses números é uma decisão muito importante e que precisamos ter segurança jurídica disso. E, segundo, decidir o que vai ser contingenciado é uma decisão também que impacta a administração pública muito seriamente a essa altura e, eventualmente, tributos que impactam a economia. Quais tributos, ministro? Oi? Quais tributos? Tá bom. Isso aí, terça-feira é a nossa conversa. Ministro? Vídeo. Ministro? Vamos fazer a apresentação. Tá bom. Ministro? O ministro Diogo, então, vai fazer agora a apresentação. Só vou fazer uma pergunta, ministro. Aqui, Raquel. Na hipótese de aumento de tributo, ele continua sendo provisório, como o senhor tinha falado, ou vai ser um aumento permanente? É uma das questões, Érica, que nós vamos discutir e decidir até terça-feira. É uma decisão importante também. Essa decisão que você mencionou é muito importante e, por isso, é que nós estamos decidindo isso, entendeu? Nós estamos analisando com muito cuidado, porque não se anuncia isso de uma forma sem muita responsabilidade. Temos que analisar isso com muita segurança, etc. E, de novo, nós estamos falando aí em alguns dias. Não tem... Não é uma coisa que vai se deixar para o ano que vem, não. Daqui a terça-feira nós estaremos decidindo isso. Estaremos implementando imediatamente. A expectativa é de que todas essas decisões judiciais sejam tomadas até terça-feira, as duas, as três, as três horas? As decisões, como eu disse, vou repetir, é o seguinte, nós estamos tendo uma avaliação da área jurídica do governo, até que ponto nós temos que ter segurança de que, de fato, as causas, por exemplo, das hidrelétricas, são realmente exatamente iguais àquela já decidida pelo Supremo. Portanto, que nós podemos ter segurança de colocá-la no relatório. Entendi. Então, não vai depender da decisão jurídica, mas da análise da área jurídica. Não é que nós estamos esperando que essa decisão ocorra até lá, mas nós precisamos ter segurança jurídica, porque, inclusive, a decisão do Supremo foi hoje, hoje. Não foi há uma semana atrás. Ela aconteceu hoje. Está sendo analisada agora pela área jurídica. Boa tarde, ministro. Ministro, por gentileza, o senhor perdoa a perplexidade de uma pessoa que não cobre a área? Aumento de imposto é algo que tem profunda rejeição, como o senhor bem sabe, naturalmente, não só no seio da sociedade, como no Congresso Nacional. Eu imagino que o aumento que o senhor vem a propor tem que ser submetido ao Congresso Nacional. O presidente Temer está disposto a esse desgaste? Acha que tem bala na agulha para esse desgaste, para tentar aprovar aumento de imposto no Congresso e que valha o suficiente para cobrir, pelo menos, parte desse rombo que o senhor apontou? Não é uma perspectiva ilusória contar com a aprovação de aumento de imposto no Congresso Nacional? Note bem. A resposta é muito simples. Nós estamos analisando isso até terça-feira. Se a conclusão é que não é viável aumentar impostos, é muito simples. O condicionamento estará definido, será de, no mínimo, 44 bilhões. Ou de 42, entendeu? Quer dizer, nós vamos exatamente, você toca em pontos importantes, que faz com que a decisão não tenha sido anunciada, decidida e anunciada hoje. Você está confirmando exatamente aquilo que nós estamos dizendo. Isto é, a decisão de aumento de impostos do Brasil não é trivial. A carga tributária brasileira é muito elevada. Por outro lado, com o licenciado também não. Portanto, nós vamos ver, analisar tudo isso até terça-feira, que é ainda dentro do prazo legal. Tudo pelas razões que você acabou de sumarizar. Está bom? Vamos terminar. Vamos terminar. Vai ser rápido. Bom, só para detalhar um pouquinho os dados aqui. Bom, os parâmetros macroeconômicos, vocês já viram, já foi comunicado um pouco mais adiante, mais cedo. As principais alterações são em relação ao PIB, que tem uma redução de 1,6 para 0,5, a massa salarial, que tem uma redução de 7,4 para 4%, e o salário mínimo, que houve uma redução em relação ao que havia previsto na LOA, de R$ 945,00 para R$ 937,00, que já foi explicado anteriormente em decorrência de uma menor inflação no ano passado do que havia sido previsto no momento da confecção da lei orçamentária anual. Pode passar? Passou? Ótimo. Em termos do resumo da programação, o que nós temos é uma redução de receitas de R$ 55,3 bilhões, decorrente de uma queda de R$ 34 bilhões na receita administrada, de uma queda de R$ 9,3 bilhões na receita líquida da Previdência, do regime geral, e de uma redução de R$ 11 bilhões nas receitas não administradas pela Receita Federal e também, por consequente, uma redução nas transferências de R$ 570 bilhões para os entes subnacionais. Resumo da ópera, a receita líquida cai R$ 54,7 bilhões, e as despesas obrigatórias têm um crescimento de R$ 3,4 bilhões. Eu vou detalhar a seguir essas alterações, o que, então, explica essa diferença de R$ 58,1 bilhões, uma redução de R$ 54,7 bilhões na receita e um aumento de R$ 3,4 bilhões na despesa. As variações nas receitas não administradas, bom, evidentemente que as variações na receita administrada são decorrência das variações dos parâmetros macroeconômicos. Nas receitas não administradas, é que nós tivemos uma redução na estimativa das concessões e permissões de R$ 23,9 bilhões para R$ 10 bilhões, portanto, R$ 13 bilhões de redução em concessões e permissões. Resultado da incerteza quanto ao cumprimento de leilões que estavam previstos, principalmente na área de energia, mas também na área de transportes, no cronograma previsto na Lei Orçamentária Anual, no momento da confecção do projeto de lei orçamentária. Por outro lado, as compensações financeiras relacionadas ao setor de petróleo têm um aumento de R$ 6 bilhões, que são decorrência principalmente do aumento do preço do barril e da taxa de câmbio da variação entre janeiro e fevereiro de 2017. Em dividendos e participações, nós tivemos a confirmação de um pagamento de R$ 1,5 bilhões do BNDES, o que, portanto, justifica uma estimativa de aumento das receitas de dividendos e participações em R$ 1,7 bilhões. E quanto às operações com ativos, que são vendas de bens da União e ativos da União, nós temos uma redução de R$ 2,9 bilhões. As demais receitas, o pagamento do BNDES é o pagamento de dividendos obrigatórios em virtude do lucro realizado do BNDES. No momento da confecção, nós não havíamos considerado a ocorrência desse pagamento, mas, posteriormente, houve a confirmação desse pagamento e, portanto, R$ 1,5 bilhões. As demais receitas são aquelas receitas próprias dos órgãos, cobranças de taxas pela prestação de serviços, etc., apresentam uma redução de R$ 3,6 bilhões, explicando, portanto, aqueles R$ 11,9 bilhões que nós havíamos mencionado a respeito, então, das receitas não administradas. Do lado das despesas obrigatórias, nós temos um aumento... Não, não são as concessões. As concessões são detalhadas em um outro item. Há um item, concessões e permissões. Esses ativos, na verdade, são bens e ativos financeiros da União que a revelação da nossa intenção de vender desvaloriza o preço dos ativos. Portanto, nós temos que manter essa informação restrita aos órgãos de controle. Não, essas aí, elas, na verdade, entram como receita tributária, quando estão lá no ganho de capital, elas geram uma receita tributária. Aqui são outros ativos da União, cuja intenção de venda pode desvalorizar o valor dos ativos, portanto, essa informação é fornecida apenas aos órgãos de controle. Tipo imóveis. Eu só não posso dar uma lista, porque prejudica um pouco. Bom, mas outros. Há outros ativos, não só imóveis, há outros ativos. Do lado da despesa, nós temos alguns aumentos e algumas reduções de estimativa. Então, em relação aos benefícios da Previdência, nós temos uma redução de 1,8 bilhões, que se explica principalmente pelo menor salário mínimo, que, por sua vez, é explicado pelo menor índice de inflação. Em pessoal e em cargos, nós temos também uma redução de 1 bilhão de reais, em decorrência, principalmente, da não aprovação de projetos de aumento que estavam em tramitação no Congresso Nacional ano passado e não foram aprovados. Há um aumento dos benefícios de prestação continuada, em relação ao que estava previsto, da ordem de 2,2 bilhões, em decorrência do aumento do volume de benefícios efetivamente realizados. Em relação a créditos extraordinários, eles não haviam sido considerados no momento da emissão do projeto de lei e da aprovação da LOA e, basicamente, dizem respeito a créditos para atendimento da defesa civil, principalmente vinculado à seca no Nordeste. Então, nós estamos aqui incluindo uma estimativa de 2,1 bilhões. A complementação do Fundeb fica um pouco menor, em virtude da receita menor. O Fundo Constitucional do DF tem uma redução em virtude de decisão do TCU e há uma reestimativa do item subsídios, que é decorrência de reavaliação de custos dos programas ainda em vigor, particularmente em relação ao setor agrícola, uma vez que, havendo a maior safra agrícola, há também uma maior demanda por investimentos no setor agrícola e também por novos recursos para custeio. Então, isso explica, em grande medida, esse aumento de estimativa. Não é que, unitariamente, o valor dos subsídios tenham sido aumentados ou criados novos programas de subsídios. Aqui há apenas uma reavaliação em virtude da maior demanda em alguns programas já existentes. De tal sorte que a estimativa em relação às despesas obrigatórias redunda em um aumento de R$ 3,4 bilhões. O crédito extraordinário é atendimento de defesa civil, principalmente relativas à seca do Nordeste. É pagamento para carro-pipa, para construções de pequenas obras, de provisão de água e recursos para emergências relativas à seca. Então, bom, resumidamente, é isso. Então, ficamos à disposição para mais esclarecimentos, se for o caso. Ministro, eu queria entender um pouco melhor essa questão de fazer o contienciamento no dia 30. Não é usual, eu praticamente nunca vi isso acontecer. O relatório apontar uma deficiência e depois o governo anunciar que pode fazer um contienciamento menor do que a deficiência. Eu queria entender melhor por que se pode realmente fazer isso, se há uma prescrição na lei. Fábio, aqui nós temos duas questões. Uma, o ministro Menelli já explicou muito bem, é que esse ano há uma condição muito particular e muito excepcional, que é o fato de que parte das receitas previstas na LOA relativas a essas decisões, as decisões, uma foi tomada hoje e a outra é esperada para ser tomada até o início da próxima semana. Então, há uma condição aqui muito particular, sem precedente. Há uma outra questão aqui que é também um entendimento do TCU e nosso também de só incluir aqui aquelas receitas efetivamente objeto de atos já tomados e atos já efetivados, o que é uma mudança também em relação ao passado. Então, são duas questões que, digamos, não têm precedentes anteriores e que levam, portanto, a uma, digamos assim, uma tratativa um pouco diferenciada. Mas isso poderia ser deixado para o segundo relatório, para o segundo bimestral. Por que não faz assim o padrão? Exatamente. O ponto é, o que a legislação prevê é que nós temos que fazer hoje a divulgação da avaliação das receitas e despesas com as informações que estão disponíveis hoje e que temos até o dia 30 para adotar as medidas de contingenciamento ou outras medidas para a solução dessa diferença. Sendo adotadas novas medidas, nós fazemos uma nova avaliação das receitas e, portanto, definimos o valor do contingenciamento. Então, é isso que será feito dentro do rito estritamente previsto na legislação. Então, Fábio, são duas coisas importantes aqui que o ministro mencionou. O primeiro deles é o fato que não é usual, de que existam decisões importantes e com impacto grande como essas, que estão sendo tomadas no momento pela justiça, isso não é usual. Mas está acontecendo. E é positivo, porque esperamos que, de fato, vai ser um resultado positivo, como foi de manhã. Número um. Número dois, devido a essas decisões recentes do TCU, é importante que as fontes de receitas, de fato, sejam decisões tomadas, consolidadas e etc. Então, ao contrário de relatórios anteriores, que nós poderíamos antecipar uma série de medidas que pensamos tomar e etc., neste caso, não só em relação a essas decisões da justiça, mas também algumas receitas, outras, nós temos que, de fato, trabalhar um pouco mais na formatação e na definição dessas medidas, obedecendo a novas determinações do TCU. E, respondendo a outra pergunta que você fez sobre por que não deixar isso para um segundo relatório, é porque isso causaria uma restrição desnecessária de gestão dentro de um orçamento que já é extremamente apertado, uma vez que já foi produzido dentro das novas regras da PEC do teto do gasto. Então, realizar um contingenciamento que depois pode se revelar desnecessário, nos parece uma atitude de gestão desnecessária nesse momento. Então, nós vamos usar os mecanismos previstos na legislação e divulgar no momento adequado, correto, as medidas que serão adotadas em relação a essa deficiência que nós identificamos hoje. Ministro, duas perguntas. A primeira é se vocês mudaram a previsão com repatriação no orçamento e incluíram algum recurso além do que o Congresso incluiu quando aprovou a LOA. E a segunda é se vocês pretendem fazer uma ofensiva no STJ agora para agilizar o julgamento dessas medidas. Sobre a repatriação, a resposta é não, foi mantido o mesmo valor. E sobre a STJ, sim, a AGU já está trabalhando essas questões. Ô, ministro, eu gostaria de saber, não parece uma contabilidade um pouco frágil vocês dependerem aí de tantas decisões judiciais para fechar um corte? Deixa eu terminar, ministro, por favor. Para fechar um corte que... Não, Adriana, é exatamente o contrário de contabilidade frágil. É exatamente o contrário. Seria frágil se nós considerássemos na receita uma receita da venda dessas hidrelétricas, por exemplo, que ainda dependem de uma decisão do STJ. Isso seria frágil. O que nós estamos fazendo é o oposto do frágil. Nós estamos falando assim, olha, nós só vamos colocar na receita depois que houver total segurança da realização dessas receitas. Em resumo, são receitas sólidas, viu, Adriana? Ministro, eu gostaria de entender a diferença entre dia 22, que é hoje, e dia 30. São prazos, eu imagino, para se chegar em locais diferentes. O senhor pode explicar? O que a legislação orçamentária define é que a cada bimestre, isso é a lei de responsabilidade fiscal, e também a LDO depois repete os prazos. O que a LRF estabelece é que a cada bimestre nós temos que fazer a reavaliação de receitas e despesas e divulgar o resultado dessa reavaliação até o 22º dia do mês subsequente ao final do bimestre. E temos até o 30º dia do mês subsequente ao final do bimestre para adotar as medidas de contenção de despesas ou, no caso, a contenção por decreto. E, no caso, se nós formos adotar outras medidas de receita, faremos uma nova avaliação das receitas e divulgaremos essa nova avaliação. Ministro, o senhor poderia explicar de uma maneira resumida e bem didática o que são, efetivamente, esses assuntos que serão analisados pelo Judiciário no STJ e no STF? Em outra frente, eu gostaria de saber quanto que é possível contingenciar. Em algumas outras ocasiões, ministro Diogo, o senhor esclarecer essa questão aqui por ocasião da divulgação do relatório de receitas e despesas. Obrigada. Eu vou começar por essa, depois... Bom, como vocês viram no relatório, nós temos uma previsão na lei orçamentária, se puder colocar de volta o slide lá, de uma despesa que nós chamamos de despesa com controle de fluxo de R$ 276 bilhões. Isso é, em tese, o que seria chamado de despesa discricionária. Mas, de fato, volta lá, está no documento que foi distribuído. É o slide 3. Perdão. Slide 3. Adriana. Ah, não receberam. Ah, me disseram que seria distribuído. Desculpa. Perdão. Então, voltamos aqui, a apresentação está na tela. Você tem ali... São três slides, também não vai encher a memória do celular. Veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos aqui R$ 276 bilhões que são caracterizados como despesas com controle de fluxo. Entretanto, dentro desses R$ 276 bilhões estão as despesas que contam para o mínimo da saúde, o mínimo da educação, o Bolsa Família, que tem uma previsão legal que não pode também ser descontinuado. Descontando esses valores de despesas que efetivamente não podem ser contingenciadas, nós temos hoje aproximadamente R$ 120 bilhões que poderiam ser objeto de restrição de contingenciamento. Daí, dentro desses R$ 276 bilhões, apenas R$ 120 bilhões podem efetivamente ser objeto de contingenciamento em virtude da legislação brasileira existente, que nós já há muito tempo temos questionado, demonstrado, do nível elevado de engençamento do orçamento federal. Então, o que nós estamos falando é que a nossa liberdade, a nossa margem de manobra de contingenciamento é de apenas R$ 120 bilhões, daí o ministro Meleles ter dito que não é possível contingenciar R$ 58 bilhões em R$ 120 bilhões. Nesses R$ 120 bilhões, R$ 37 bilhões são investimentos. Em relação às medidas, não nos cabe agora entrar aqui numa longa análise jurídica, evidentemente. Eu vou sumarizar a decisão de hoje do Supremo e duas das decisões que estão ainda pendentes se referem a hidrelétricas que tiveram o seu prazo de concessão já finalizado, ou seja, venceram as concessões, então elas têm que ser devolvidas à União, mas que devido à questão das medidas referentes ao setor elétrico pelo governo anterior, houve um questionamento judicial destas devoluções. Isso estava, portanto, em julgamento e hoje o Supremo decidiu, já que é adequado, correto, etc., que venceu o contrato, independente de outras medidas que foram tomadas pelo governo anterior, de que a hidrelétrica deva ser devolvida à União. O ponto que eu mencionei é o seguinte, devolve-se uma hidrelétrica perfeitamente. Quanto vale essa hidrelétrica? Quanto isso pode constar, gerar de receita e constar, portanto, no relatório, baseado, inclusive, nessas questões referentes às determinações do TCU? É exatamente uma das coisas que nós estaremos fazendo nos próximos dias. Qual é o melhor critério para definir precisamente uma estimativa de valor que seja absolutamente defensável frente a todos os órgãos de controle? Uma alternativa que estamos pensando é verificar o valor do quilowatt-hora de um leilão anterior, de 2015, por exemplo, e usar isso como base para estimar o resultado que haverá no futuro de uma possível concessão dessas usinas. Mas tudo isso é exatamente o tipo de complexidade que existe, que justifica mais alguns dias de um trabalho conjunto das áreas técnicas e jurídicas do governo, para que esse número seja preciso e não seja um número sujeito a revisões, questionamentos, etc., exatamente o que foi explicado até agora. E tem mais outras duas usinas em que estamos também tendo uma avaliação jurídica, até que ponto que, de fato, a situação processual é exatamente a mesma, para que nós, de fato, possamos também ter segurança, não só de que será, de fato, devolvido, como foi a decisão de hoje, segundo também a questão da definição precisa de valor dessas outras duas usinas. Isto é um ponto. Em relação a... existe ainda uma outra decisão de referência a precatórios, de receitas da União, que foram questionadas, mas que a União já ganhou e etc., de novo, existe também um procedimento jurídico, que depende ainda de um procedimento do tribunal para que isso seja apropriado no relatório. Mas, de novo, as nossas áreas jurídicas estão analisando para termos segurança, de novo, de que isso é uma decisão que vai acontecer ou que já aconteceu até terça-feira e que nós tenhamos solidez e base documental para incluirmos isso no relatório e, portanto, fazermos concienciamento e etc., e se for necessário algum aumento de tributos, apenas do que for, de fato, necessário. Então, é exatamente a isso que nós nos referimos. Ministro, só uma dúvida. Eu perguntei anteriormente se era concessão, vocês falaram que não. Vocês vão vender... Eu perguntei anteriormente se era concessão, os senhores falaram que não. Vocês vão fazer uma concessão dessas ideias elétricas ou vocês vão vender essas ideias? Não está claro da minha ainda. Isso aí, o que nós temos que definir, a essa altura, nós não temos que tomar uma pré-definição do que vamos fazer exatamente. O que nós temos que definir é o valor disso. O valor da hidratação. O valor de quê? Da venda ou da concessão? Não entendi ainda. Não, não. O valor dela para uma coisa ou para outra. Quer dizer, no momento que se coloca essa concessão, essa usina no mercado... A usina tinha uma concessão de exploração de um concessionário qualquer. Terminou. Devolveu a usina. Muito bem. Nós temos que definir agora qual o valor da usina. O que isso representa de valor adicionado agora à União para o próximo passo. E vamos definir posteriormente a definição do Ministério de Minas e Energia, etc. Como é que será feito o procedimento seguinte. Agora, nos compete avaliar o valor disso. Pode ser os dois. Pode ser concessão, pode ser venda. É, pode ser. Isso aí não estamos discutindo aqui. Isso é uma decisão futura do Ministério de Minas e Energia. O que nós temos que definir agora é o seguinte. Qual o impacto disso no relatório fiscal? Só isso. Ministro, Leila Coimbra... Ministro, Leila Coimbra do Poder 360 Drive. Eu queria perguntar uma coisa. Essas hidrelétricas são de quais empresas hoje? Isso, o que hoje foi feito a decisão referente à CEMIG, está certo? E tem outras duas hidrelétricas que nós podemos lhe informar posteriormente exatamente quais são as empresas. Eu não estou acompanhando os processos. O ministro pode informar. CEMIG. CEMIG também. CEMIG. Eu queria checar se o corte de 58,2 está completamente descartado? O que você chama de corte? É contingenciamento? Isso. Não, não haverá um contingenciamento de 58,2. Será menor. É provisório esse decreto. Oi? É provisório até ter essa feira esse decreto. Não, não, não. Não é decreto. Primeiro, hoje não há nenhum decreto. Hoje, veja bem, hoje é só uma estimativa de receitas e despesas. Não há... Minha pergunta é porque é o seguinte, se não se confirmarem, se o jurídico disser, não, vocês não podem incluir essas usinas no relator. Até terço o jurídico diz isso, que não pode incluir. E aí, o que vai fazer? Aí, efetivamente, vai ser anunciado aumento de imposto para reduzir esse corte, então? O que acabou de ser dito aqui... É o presidente autorizando imposto? É o presidente autorizando imposto? Vou piscar aqui. Bom, só para não deixar sem resposta, Fábio, é o que foi dito aqui... O que foi dito aqui é o seguinte, que nós vamos avaliar estas decisões judiciais e outras medidas. E que a única coisa que hoje nós estamos dizendo é que um corte de 58 bilhões não é viável em cima de uma base de 120. Isso não é viável do ponto de vista de funcionamento do governo. Então, nós estamos discutindo quais são essas outras medidas. É, isso nós vamos divulgar, então, na terça-feira, juntamente com as outras decisões. Note bem, só para diferenciar um ponto importante, existe 58 bilhões, poderia-se pensar por que não se contingencia 58? Primeiro, não se contingencia 58 pelas razões definidas pelo ministro. É um valor excessivo para contingenciar no orçamento da União atual, que já tem um patamar de despesas bastante controlado, bastante comprimido. Segundo, nós temos essas decisões judiciais que gerarão receita adicional ao Tesouro durante o ano de 2017. Então, não há necessidade de gerar esse corte de despesas adicional ou aumento de receita. Pois bem. A partir do momento em que nós avaliarmos essas decisões precisamente e concluímos que é possível se incluir no relatório, temos base suficiente, etc., sólida para incluir no relatório um determinado valor. Muito bem. O remanescente, nós vamos aí decidir qual é o máximo de contingenciamento e, portanto, se será ou não necessário algum aumento de tributo. É que minha questão, ministro, era que se o jurídico disser, olha, ainda não pode incluir essas receitas judiciais... Então, não será incluído, ponto final. E aí? E aí será uma combinação entre o contingenciamento e o aumento de tributo. Oi? Desculpe? Não, não haverá um contingenciamento de 58, será menor do que esse. Está certo. Agora, a nossa expectativa, principalmente em função da decisão hoje do Supremo Tribunal, é que 3,5 bilhões aproximadamente estamos calculando o valor, mas ao redor de 3 milhões já sabemos que vai existir. Não é isso? Então, sabemos agora as outras hidrelétricas que são similares e esperamos, então, que a decisão seja similar. Mas tudo isso nós estaremos definindo nos próximos dias. Portanto, o valor necessariamente será menor. Ministro, eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor, que é o seguinte. Eu queria um comentário do senhor sobre a decisão do governo de excluir da reforma da Previdência os servidores públicos estaduais e municipais, se isso não joga uma bomba no colo dos governadores, que têm dificuldade para aprovar qualquer coisa nas assembleias legislativas e que vão ser pressionados por sindicatos para não mudarem aposentadorias especiais. Por que o governo tomou essa decisão e como é que fica a situação dos estados? O governo tomou a decisão de focar o seu trabalho, o seu esforço, etc., exatamente naquilo que é a responsabilidade direta da União, que é o orçamento federal. E existem questões aí, inclusive, de autonomia federativa. Quer dizer, existiam já grupos de juristas que questionavam, estavam já questionando seriamente, inclusive, a federalização, através de uma determinação constitucional, por uma proposta do governo federal, medidas que afetam os funcionários dos servidores públicos federais. Quer dizer, a questão não é apenas uma questão de conveniência política ou viabilidade para os governadores. Existe uma questão também de ordem constitucional, de ordem de autonomia federativa. E também uma decisão do governo de não arriscar uma judicialização do processo, na medida que começa a se questionar toda a reforma da Providência, em função de abranger, por exemplo, também os servidores estaduais. Então, visando uma maior clareza, não só uma maior clareza legal, mas também uma maior clareza decisória, etc., decidiu-se por separar essas duas questões. Mas existe uma reforma da Previdência da União. E o restante será, e as estaduais serão tratadas pelos estados. Eu acredito que vocês devem já estar no limite. Alguns já saíram, inclusive, para redigir a matéria. Outros estão sorrindo, dizendo, é isso mesmo, está na hora de encerrar a entrevista. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília, entrevista coletiva dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Os ministros apresentaram dados do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas primárias do governo federal. O relatório indica uma deficiência de R$ 58 bilhões nas contas do governo. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou que, até a próxima terça-feira, serão anunciadas medidas para equilibrar o orçamento, o que pode ser feito em parte com o contingenciamento de gastos e, eventualmente, também com o aumento de arrecadação de impostos.